EDIÇÃO MELHORADA E AMPLIADA EM FEVEREIRO DE 2017 Não prossiga sem assistir o primeiro vídeo, ele é indispensável. Mantenha a sequência dos vídeos para um bom entendimento. Planeta do Apocalipse, 5 de 10, a destruição e os que serão atingidos. O terceiro milênio que estamos vivendo. Será de inúmeros terremotos, que se sucederão até em lugares situados fora do cinturão de avalos sísmicos, grandes terremotos ultrapassarão os limites das escalas de medida, inundações fluviais hão de ultrapassar níveis de rios nunca atingidos. Vulcões entrarão em erupções continuamente, vulcões extintos poderão derramar seu magma, enquanto novos poderão surgir em lugares onde nunca se ouviu falar de vulcões. Algumas ilhas vulcânicas desaparecerão rapidamente e ilhotas desconhecidas farão a sua eclosão nos seios dos oceanos. Chuvas torrenciais desabarão em zonas continuamente secas, regiões tropicais sofrerão os efeitos de gerdas inesperadas, rios nutridos perderão o seu conteúdo líquido, e leitos secos ficarão pegados d'água, tufões e furacões visitarão continuamente as zonas ribeirinhas, eclodindo em ritmo cada vez mais acelerado, algumas praias ficarão reduzidas, ao mesmo tempo em que outras terão as suas faixas arenossas aumentadas, aldeias situadas em áreas de inundações sumirão do vosso mapa terráqueo, deixando milhões de pessoas sem teto. Os animais, as aves e mesmo os peixes e crustáceos imigrarão continuamente para as zonas imprevistas, o frio se fará fortemente manifesto em lugares tradicionalmente calorosos, enquanto para a surpresa de seus habitantes, a temperatura subirá continuamente em regiões frigidas. O movimento gradual da verticalização do eixo da terra, fará com que os polos com suas geleiras se descongelem, elevando o nível dos mares, e irá descobrindo rochas com restos petrificado de animais e vegetais. Principalmente os fósseis mais importante que se situam nas regiões do Irã, Egito e China. A finalidade principal desse astro intruso é a de higienizar a terra e recolher os esquerdistas do Cristo. Digo, a de limpar nossa atmosfera de todas as energias impuras e agressivas, e levar os espíritos nocivos. Entretanto, em virtude de sua passagem próximo à terra, as camadas refrigeradas dos polos, irão se deslocar, atingidas pela ação interna, dos primeiros impactos magnéticos do astro intruso. O fenômeno é exatamente inverso ao que a ciência pretende, ele opera primeiramente no mundo etéreo astral e radiante da substância, para depois repercutir nas camadas físicas. Essa ação se processa antes na energia livre, para depois atingir a matéria, ou seja, a energia condensada. Nostradamus, Centúria 1 – 17, Por quarenta anos o novo corpo celeste será invisível, por quarenta anos será visto todos os dias, por meio de lentes, a terra ficará árida, haverá grandes diluvios, quando for visto a olho nu. Apesar da previsão de Nostradamus. Nota de revisão, esse astro continuará invisível a qualquer equipamento ou seres de visão ou vidência comum, só quem tem a terceira visão, é que poderá ver, se for permitido. Na gradual verticalização da terra, para um ângulo menor que 23 graus e meio, far-se ao ajuste dos polos magnéticos, inclusive o fluxo de sustentação e de equilíbrio entre a terra e a lua. Embora o fenômeno termine depois, queremos prevenir de que alguma coisa mudará nas relações astrofísicas entre a lua e a terra, por quanto, após a verticalização do globo terrestre, também deverão harmonizar-se as atuais coordenadas, cuja força principal é atuante no campo etéreo astral. Por favor, não subestimes tanto a obra do Pai. O mundo não será destruído. A terra ainda é um planeta jovem, que mal se prepara para os admiráveis eventos do futuro, quando oferecerá as mesmas alegrias de Saturno e outros, que atualmente são júbilos para suas humanidades. O fim de mundo profetizado refere-se tão somente ao da humanidade anticristã ou antissocial, será uma seleção em que se destaquem os da direita e os da esquerda do Cristo. Trata-se de promoção da terra e de sua humanidade, lembram um severo exame, que para os alunos relapsos e ociosos, representa terrível calamidade. Mas de modo algum a vossa morada planetária sairá do rodopio em torno do sol, onde também constitui importante âncora do sistema. Após a operação cósmica, que será de excelente benefício para a estrutura geofísica da terra, possuirá maior equilíbrio, melhor circulação vital energética na distribuição harmônica das correntes magnéticas, além de oferecer um ambiente psíquico higienizado. Muitas teorias serão inventadas pelos cientistas, para explicar os fenômenos. Alguns responsabilizarão por isso, os experimentos atômicos ou as devastações florestais, outros apenas afirmarão que se trata de aquecimento natural do planeta terra. O aquecimento global é real, conforme diz a ciência oficial da terra, porém, as causas alegadas é que não são suficientes para tantas mudanças no planeta e no psiquismo de seus seres vivos, bem como as destruições. Por que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras? Olhai, não vos perturbeis, porque importa que estas coisas aconteçam, não é ainda o fim. A lures o mestre acrescenta. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestilência, fome, terremotos em todos os lugares. E todas estas coisas serão princípio das dores Mateus, capítulo 24, versículo 6, 7 e 8. Os que serão atingidos Pela medida seletiva Os espíritos atingidos pelas medidas seletivas da lei do progresso espiritual, são aqueles que João Evangelista indica claramente no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os feiticeiros, os idolatrais, os mentirosos, cuja parte será no tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deves ter notado que as lendas infernais sempre designam o inferno como um local onde o enxofre, sufoca e traz o odor característico de Satã. O profeta menciona simbolicamente as condições angustiosas nos charcos repugnantes do além, onde irão debater-se todos os que forem candidatos ao ranger de dentes. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, põe em relevo a angústia desses dias finais, quando adverte nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, e na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz, para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas assentiram à iniquidade. Conforme dicionário, iniquidade igual perverso, malévolo, extremamente injusto. A nossa ciência não tem mais dúvidas de que algo estranho se processa em nosso mundo. Tanto no comportamento físico do planeta, quanto nos animais e a loucura dos homens. Mas, também, o homem comum já não duvida de que soou a hora profética da sua redenção ou condenação espiritual. Afirmamos que, a confiança maior na intuição, comprova sensibilidade mais evoluída, e uma penetração interior mais vigorosa no campo original da vida, sem que por isso se deva anular o esforço da pesquisa objetiva. E é o próprio Jesus que valoriza essa sensibilidade quando, diante de Tomé, adverte, Tu creste porque viste, mas bem-aventurados os que não vêem e creem. Sob esse conceito, o mestre consagrou que o espírito que crê nos sentir, procedendo muito ao contrário daquele que só confia no saber. Pois o saber sem sentir é sempre menos valioso do que o sentir sem saber. A terra será promovida a função de escola de mentalismo. Os desregrados, ou os esquerdistas do Cristo, terão que abandonar, por lei natural da evolução. O planeta primitivo é o seu mundo eletivo, porque já lhes palpita sincronicamente no âmago de suas próprias almas apenas hão de revelar, em nova forma física, as idéias e impulsos bestiais que estão latentes no íntimo. O nosso principal propósito nas mensagens que estamos transmitindo, é o de higienizar a vossa alma sob a ação balsâmica, do astro sublime que é o Cristo, e não do astro intruso. Os recursos purificadores da técnica sideral, através do astro intruso poderiam ser dispensados se houvesseis cuidado das transformações do ódio em amor, da crueldade em bondade, da transformação do egoísmo em altruísmo, da cobiça em dádiva, da desonestidade em retidão, da hipocrisia em sinceridade, do orgulho em humildade, da vaidade em simplicidade ou da luxúria em respeitabilidade da função procriativa. O trabalho de salvar o mundo pertence a Deus. O Criador espera apenas que cada um de seus filhos querido, faça a sua parte. O Pai Maior conta com a união, compreensão e colaboração de todos. Está chegando a hora, em que o Pai Universal atenderá aos bilhões de orações que chegam diariamente ao céu. A dor será necessária. E poderá ser amenizada se todos compreenderem e colaborarem. Mantenha a sequência dos vídeos, e prossiga até o final de todos, porque em cada final dos vídeos foi colocado, partes diferentes das funções principais ou os nomes do astro em questão, e parte da animação em 3D, com sua devida tradução em legenda oculta, para os leitores que não entendem o idioma narrado aqui. Continue essa leitura até o final, para entender a licença de republicação, ou acessar a playlist dessa série de vídeos, e veja mais informações na descrição dos vídeos. Planeta de Pedra Planeta de Pedra Planeta de Pedra, por ser constituído basicamente de pedras. Como um imã está atraindo os espíritos malignos. O absorvedor das energias insalubres e dos espíritos condenados. Continua em outros vídeos. Créditos Editor e animação em 3D Corolário Informações Do Astral Superior A Mente Cósmica Narradora Virtual Meribyte Imagem da Abertura Creative Commons Esse vídeo está sobre a licença da Creative Commons, com a opção, Atribuição sem derivações. Atribuição sem derivações significa que esta licença permite o download e a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, sem corte ou mixagem, com crédito atribuído ao autor desse vídeo, que é corolário. Atribuição de créditos, não é pagamento ao autor do vídeo, é colocar descrições em seu canal, na descrição do vídeo ou usar os recursos da empresa de seu canal. Se não sabe como atribuir créditos, veja com o seu suporte técnico, como atribuir créditos para corolário, ou pesquise usando o nome da empresa onde está colocando os vídeos. Existe ainda outra licença digital, para rastrear os que fazem mau uso dos vídeos de outros. Tchau, tchau. Obrigado.